E aí pessoal, beleza? RimaSulogHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulogHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. Seu maior argumento é dizer que o Kant passou, quem passou foi o Prado, não foi outro. E quem falar do que passou, sem passar, vai passar sufoco. Vai passar sufoco, você não foi inteligente, sem meu passado eu não sou nada no presente. Essa é a parada, você perdeu sua paz, e passou pra frente, o outro passou pra trás. Sem o seu passado não querer nada do presente, você podia ser futuro se não tivesse o Prado na frente. O que o Prado você quer? Porque o seu futuro é pra trás, porque você falta de ré. O Prado na caminhada, isso não me irrita, não mudou o meu destino, só deixou bem mais bonita. É a parada, então fuma a ponta, não mudou o meu destino, adicionou cabeça em ponta. Demorou, mas pra você eu mostro o dedo do meio, nem tudo que reluz é ouro. Pra você é bonito, pra mim é feio, tá entendendo? Vou falar que eu já decolo, o que você achar bonito é feio, na onde eu moro. O que é reluz, o que é reluz, você vai ficar num zon, espera até minha pele na cor do sol. Aí você vai ver o que reluz, aí você vai ver a junção de jabontagem do Jesus. É da hora, você tem essa rima de amor, mas batalhar de sangue é pra apenhar o assalador. Você vai virar no zon, eu vim pra tocar o terror. Você é o girassol, minha rima é o trapor. A sua rima é o gator, se eu prendo na grama. Eu vou te bater em todos os dias da semana. Isso é bang bang, é batalha de sangue. Uns bebem o sangue, outros derramam. Então o derrame vai ser o seu, que aí você vai ver quem foi que pereceu. Tá entendendo que agora eu tô na trilha, derramei seu sangue, te pus no copo com a minha família. Não é errado, o povo grita prado, na plateia ou num microfone. Até porque eu não era conhecido e uns anos atrás eu sempre ninguém conhecia o nome. Então eu vou falar como que é, tá ligado que você tá de boca. Eu estava de grama, eu estava o nome de pau, você está escutando pra, então você grita junto e você fala pouco. Deixa o like, se inscreva no canal, deixa o sininho, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Eu faço minha rima, a saga continua. A vários anos essa saga perfeitua. Eles gritam o seu nome na casa, mas o seu nome na casa não vale meu nome na rua. Eu tô escutando, olha como feio. Eu faço rima, eu não faço feio. Que da hora o favorito se fudendo. Quanto eu uso o bichimado que veio de um sorteio. Eu tô escutando, vou ser sincero. Falou demais, foi três a zero. Você tá ligado, aliado. Às vezes o excesso de respeito também é um pecado. Eu tô pegando, olha só. Eu tô mostrando. Tá melhor. Como você quer ser nacional no seu currículo. Se você treinou de mente no seu ídolo. Mas eu me arrimo, a gente já chega aqui, já consome. E, por geral, ali embaixo também já grita em seu nome. Porque é moleque bom. Que a quinta domina, mas não dá pra eu gritar o seu nome. Enquanto sou eu que tô fazendo a rima. Então dá um grite, deixa pra eles gritar. Enquanto eles gritar, você abre o ouvido e não venha reclamar. Você podia ter ganhado de dois a zero se não fizesse feio. Tava mandando da hora, mas veio com choro. De novo, rimado sorteio. E vem também a briga. E vem a batida primeira. Tá ligado, que louco. Sobendo com o aniversário, que tá confundindo ele com os outros. Mesmo assim, podia ter ganhado mais, eu perdi. Mas igual o Crispe, aqui no primeiro, mas no terceiro, eu ressurgi. Vamos ver se ressurgiu. Tá ligado que os moleque é riso. Não adianta você ressurgir e concorrer atrás do seu prejuízo. Então eu vou falar pra você, sem maldade, que você tá perdendo. Enquanto você tá vendo o seu prejuízo indo embora, atrás dele eu tô correndo. Eu posso perder o prejuízo. Demorando a moral, pode ser o prejuízo, o que importa o juízo final. E é por isso, é com esse que eu me importo. Eu posso tá, mas igual eu na batalha aqui, eu já te desloco. Mas esse papo de o que importa é o juízo final, é o papo de quem é feio. O que importa é o juízo final, mas no fim não justifica o seu meio. Então eu vou falar pra você, sem maldade, essa é a parada. Você pode chegar no final, mas quanto foi a caminhada? Não justifica seu meio. Eu sei quem é esse preço. Mas dar um zumbi no meio, peguei a mesma humildade no começo. Eu já vou ser grande. Tá ligado, parceiro de 18? É foda você chegar lá em cima, enquanto lá em cima, se a certeza você foi. Não existe essa caminhada. Você tá ligado que agora eu sou a rima. Quem faz isso é quem tem excesso de autoestima. Quem tem humildade, tem humildade. Foi porque obteve. Quem chega no topo e perde a humildade, é porque nunca teve. Você falou que quem respira, tá em ótimo lugar. Vou provar pra geral que você é comum. Porque quem se afoba, quando chega na linha de chegada, chegou em lugar nenhum. Vou falar como que é, se você quer rimar e não dar pé, eu espero que você pense. Vem cá, já tá correndo, respira. Aleve-se e cansa, tá que a luga vence. Só que eu perdi pra sempre, respirando. Corre isso, meu mano, que rima. Eu já vou mandando, você tá ligado. Eu continuo na improvisação. Eu tô sempre respirando. Demorou, você tem três pulmão. Eu tenho três coração e tenho dois olhos porque eu te vi. Se você tivesse três pulmão e um cerebelo, conseguiria amassar um MC. É isso que você não consegue se aliviar do meu parceiro. E quando você rima, você mente. Vem cá, eu tava assim, não. Você tem dois pulmão e aceleração e não tem nenhuma mente. Claro que eu tenho, não entendi. Pode ter certeza que o meu mano que se regressa. Tem três coração, é um bom café. Mas nem tomando café, você se expressa. Ei, tá ligado, eu faço. Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar. Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar. Você pode ter na sua casa, calminho, tomar uma xícara de chá. E não vai ter como, que eu vou te batendo. E você tá vendo que o cara não tá passando o seu carnal. Até porque rima no voo, você rima mal. Com certeza, você tem casa no instrumental. Pra ter que ir à morte com uma coisa. Hoje eu expresso pra meia-noite, é pro teu funeral. É pro teu funeral, é pro teu funeral. É pro isso que eu faço o meu amizado. Você tá ligado que eu faço esse rap bem bolado. E perto da meia-noite, eu tô amizado. Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado. Tem uma nova que é um show lotado, lotadão. Que vai ter um canto deitado, amassado. E o cara em cima do caixão. E o cara em cima do caixão. E você é um metro som. Não testa o meu pé, irmão. Pela boca, gordão. Porque essa rima se mandou no rédea, é de caderno. Se você subir cima do meu caixão. Ai, sim, eu vou rapidinho pro inferno. Vai ter amassado, tô improvisando. Fala nada, acordado. A gente foi um peito. Daniel Real, tu tá aí pro mundo. Não é mais prato. Garoto Enzo. Agora na sarrinha. Porque aqui, chegou aqui, nas entrelinhas. Você viu essa plateia? Não precisa de folhinha. Porque eu conquistei essa baixa desse palco. Eu vim não acertei essa plateia minha. Eu vou te ficar uma pinta. E você é ingrato? Tá feliz? Tá pegando pra mexer. Sai do ar animado? Tá ligado, mano. O que? Essa improvisação. Eu vou te bater. Porque se é brancão, o cordão. Isso é coxão. É. Você tá vendo? A mãe é boa. Tem montanha de boa pra atacar. Vamos ver se você pega. Aqui nessa batida. Deu pra entender? Se pegou meu olhar. Essa menina vai acabar com a sua vida. Tô todo mundo empurrando. Segura o ideal. 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 Am, e, am. Ô, aqui, o que que eu vou falar pra você? Pra começar, é o seguinte. Ó, vai se fuder. Sem maldade. Eu vou fazer a rima e faça acontecer. Dois rounds seguindo de pura rima clichê. Gordinho, se é aquilo. Eu sou isso, eu sou o quê? Aí, guarda-patuca. Eu não tô querendo saber. É batalha de sangue. O que que aconteceu? Se esse do seu que foi, eu tô fazendo jorrar o seu. Tá entendendo? E você tá no nome mato. Eu também comecei. Não comecei no campeonato. Você acha que é de hoje que eu tô sendo raivado? O erro da favela é querer matar o favelado. Não vou acabar com o muçã. Se tá entendendo, é pintado de conselho. Aí, eu nunca subente nem ninguém. Seu erro pra achar que eu não tenho pra trocar também. Seu erro pra achar que eu não tenho pra trocar também. Seu erro pra achar que eu não tenho pra trocar também. Aé! Aé! Ah! Lembra, eu me permite você MC? Se eu tô me frustrada, eu nem estaria aqui. Aé, você não consegue entender. Eu tô no mesmo corre que você. Ah! Tu fica brava. O jogo é assim. Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim. Eu vou te falar no seu monte. Aro, pitbull! Eu vou aqui no fundo do seu pensão. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs E um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada Tamo junto, é nóis, RimaSulo HD aqui